A cena se move para uma casa segura, onde Luchi questiona Tomoe sobre a decisão de Makoto de finalmente se envolver nos assuntos do mundo. Tomoe sugere que ele pode ter decidido isso, enquanto Luchi comenta que Makoto subestima sua própria força, pois poderia ter agido há muito tempo. Tomoe explica que Makoto tem suas próprias experiências e valores. Luchi se pergunta se Makoto passará por uma grande transformação em breve, mas Tomoe garante que ele não mudou dramaticamente por dentro. Luchi acha isso decepcionante, mas Tomoe afirma que as habilidades de Makoto já floresceram completamente e que, mesmo como um grande dragão, Luchi só pode arranhá-lo. Luchi fica surpreso com a força de Makoto e pensa que, a esse ritmo, ele pode até se tornar forte o suficiente para matar a deusa um dia. Em seguida, vemos Makoto se desculpando com o rei de Limia por não conseguir salvar um de seus cavaleiros e pelo que aconteceu com Elgond. O rei responde que Makoto não tem nada pelo que se desculpar e elogia tanto ele quanto seus alunos, dizendo que adoraria empregá-los como mercenários. Makoto agradece a gentileza e Joshua sugere que eles deveriam conversar quando toda essa comoção acabar, o que Makoto interpreta como sendo sobre o gênero dela. Makoto então orienta o rei a fugir para um lugar seguro, mencionando que planeja liderar a evacuação dos cidadãos. O rei diz que alguém tão forte quanto Makoto deveria estar exterminando os monstros, mas Makoto explica que, se a academia já estiver lidando com isso, ele liderará os esforços de evacuação e resgate. O rei compara Makoto ao herói quando ela desceu e ordena Joshua que organize as tropas para entrar em Rosarde e use telepatia para notificar o reino. Joshua menciona que as tropas mais próximas são as forças do domínio de Opley na borda sul do reino. O rei pede a Makoto para teleportá-lo até lá e ajudar Opley. Após teleportar o rei, Makoto se encontra com Mio e os outros e comenta que parecem estar tendo dificuldades. Shiki termina de curar Aelia, e Mo elogia Makoto por aplicar um feitiço completo a uma flecha, impressionando Makoto com suas habilidades. Ele elogia Jeanne por seus esforços, e Jeanne admite que não se importava muito com Eugond, mas não conseguiu matá-lo. Makoto lhe assegura que essa é uma reação normal, pois ele estava lutando contra um humano, não um demônio, e Jeanne expressa o desejo de ter transformado Eugond de volta de alguma forma. Makoto lhe diz que, se lamenta sua ingenuidade, pode trabalhar para corrigir isso na academia, mas acredita que essa é uma das forças de Jeanne. Jeanne discorda, dizendo que sua ingenuidade colocou outros em perigo, mas Makoto afirma que discutirão isso mais tarde e sugere que descansem por enquanto. Makoto menciona que alguns mutantes apareceram em Rosarde nas cidades ao redor, e Dena sugere exterminá-los. Makoto lembra que não é responsabilidade deles lutar contra os mutantes, pois são apenas estudantes. Informa Yoisif que seus pais estão bem e designou escoltas confiáveis para eles. Ele lhes diz para fugir por hoje, e eles concordam. Makoto observa que os estudantes ainda estão agitados pela batalha e decide contar-lhes sobre a oferta do rei em outra ocasião. Ele pede a Shiki e Mio que escoltem os estudantes para um lugar seguro e guardem esse local durante a noite. Shiki pergunta o que Makoto vai fazer, e ele menciona que vai verificar a cidade. Ao notar sua loja destruída, Makoto se sente deprimido, apesar de saber que a mercadoria e o estoque já foram enviados para um depósito no plano dos demônios. Ele vê isso como um sinal para embarcar em uma nova empreitada e tenta sair, mas ouve o grito de uma mulher vindo de um bordel. Ele entra e encontra um mutante atacando algumas prostitutas, com Steli protegendo as outras. Makoto pede que evacue suas amigas enquanto ele cuida do monstro, mas Steli insiste em proteger suas amigas. Makoto se apresenta como instrutor da academia e protege todos com uma barreira quando o monstro ataca. Steli evacua com as outras prostitutas, e Makoto lembra que elas são clientes regulares de sua loja. Ele então lança feitiços de fogo no monstro, enfraquecendo-o e se protegendo com uma barreira quando o monstro tenta se autodestruir. Depois, ele informa Steli e as outras que derrotou o monstro e sugere que evacuem para a favela, onde conhece algumas pessoas que estão coordenando o esforço de evacuação. Steli hesita, mas acaba concordando em ir para as favelas com os outros. Em seguida, vemos Mio, Shiki e os estudantes indo para o abrigo. No caminho, Mio diz a Shiki que tem alguns assuntos a tratar e pede que ele siga em frente. Mio retorna à arena, onde percebe que Eugondo está tentando se regenerar. Surpresa que ele ainda retém suas memórias e pode falar, Eugondo explica que foi manipulado pelos demônios, mas agora perdeu todos os impulsos destrutivos que tinha como humano. Ele menciona que deseja alcançar seus próprios ideais e se tornar um escudo para Iki. Mio, reconhecendo-o como uma ameaça passada, decide puni-lo e o aniquila usando magia negra. Makoto e os outros se reúnem e, através dos relatórios, descobrem que 80 mutantes foram confirmados até agora, com círculos de teletransporte sendo destruídos e redes de comunicação desativadas. Eles percebem que a cidade foi isolada do resto do mundo. Shiki explica que dispositivos mágicos foram colocados para interferir na comunicação, mas a telepatia dos demônios ainda funciona. Shiki também informa que os mantos roxos restantes e os instrutores formaram unidades de combate e começaram a agir conforme as instruções do diretor. Tomoe menciona que outras nações enviarão reforços em breve e sugere que ajam rapidamente. Makoto pergunta por que o diretor não exigiu sua cooperação, e Tomoe revela que disse ao diretor que sua espada quebraria se usasse demais sua habilidade de teletransporte. Lyme informa que experimentos humanoides estão ligados aos experimentos nos demi-humanos, e a mesma droga foi usada em ambos. Makoto percebe que os demônios estavam conectados à organização do professor Blicht e se pergunta sobre suas intenções. No dia seguinte, Makoto visita uma loja nas favelas para verificar a situação dos evacuados. Conversando com uma garota gato chamada B, descobre que a situação se acalmou e não há muita fricção entre humanos e demi-humanos. Ele se encontra com Aqua e Ares, que confirmam que não há mutantes por perto. Makoto decide se juntar às forças de extermínio e pede para ser contatado telepaticamente se algo acontecer. Ele encontra Estelle novamente, que sugere que pode abrir algumas oportunidades de negócios para ele. O diretor então grita com Makoto, pedindo que siga suas instruções em vez de evacuar cidadãos. Lili e Saitu defendem Makoto, afirmando que sua ajuda é essencial. O diretor finalmente coloca Makoto encarregado de lidar com a exterminação de mutantes na sessão nordeste. Makoto agradece a Lili e Saitu, e Lili menciona que o herói do império deve chegar em breve. Tomoe elogia Makoto por lidar calmamente com o diretor, e Makoto espera que a empresa comercial ocorra deixe uma impressão na cidade. Ele observa que os estudantes também estão exaustos, e alguns mutantes apareceram entre eles também.